olha pessoal como a gente faz enchimento dos pilar aqui ó pilar feito com cano de 200 cano de pvc de esgoto mesmo fiz essas braçadeiras aqui ó essas braçadeiras aqui é feita com aquele sobra de lambrio é andulado eu cortei e fiz essas essas chapinhas aqui e fiz eu vou ter esse parafuso aqui mas não precisa colocar esse parafuso aqui não parafuso aqui eu coloquei pensando que ficaria mais fácil para rocha mas demora muito muito mais rápido colocar a cunha assim se eu faixar de longe fica melhor você ver você bota no espaço mais perto a gente tinha passado uma fita zinha ali só para o algo não sair mas também tem necessidade também não porque a água que sai é muito pouco e aí ó a gente tá fazendo isso aqui já fizemos aqui ó como ele fica e ele fica desse jeito aí ó só que vai dar quantidade de cimento que a pessoa colocar e brita e e tudo mais né fica bem rápido prático fácil né leva pouco tempo para a gente fazer aqui estamos remodelando algumas coisinhas vamos fechar esse outro aqui agora e vocês gostaram pessoal uma dica simples para quem vai construir né e está pensando porque o arame acaba gasta muito arame também aí você faz até a altura que você precisa e pronto dá para aproveitar bastante material velho chapa de coisa fina isso até isso aqui até com zinco você consegue fazer chapinha de zinco eu cortei com três centímetros e meio três centímetros e meio para ficar mais resistente né você optou a cunha bateu tá no jeito se vocês gostaram do vídeo deixa o like se não for inscrito no canal se inscreva ativa o sininho notificação para não perder nenhum vídeo novo fiquem todos com deus uma passadinha nos canais parceiros e até o próximo vídeo se deus quiser